Olá Internet, minhas sombras, almas perdidas que vagam por este canal. Estamos aqui com mais um pouquinho de Clever Art, querido? É carai... BREAKING DEAD Hoje estamos aqui com a, com a, com a, ah, quase da LC do jogo. Eu, eu, eu ainda não sei o que que é, que é novo. Pelo jeito vai ter zumbis. E vamos continuando aqui o nosso joguinho do último episódio. Esse aqui vai sair uma semana depois, pelo jeito, hoje é dia 30. Esse episódio deve sair semana que vem, hoje é quarta... não, terça. Hoje é terça dia 30. Então esse episódio que deve sair pelo dia 6 ou 7. É, vai sair com atraso aí galera, que essa expansão que saiu dia 29. Não, na real acho que saiu hoje, sei lá. Nem sei quando isso saiu, mas saiu. O que importa é que saiu. Então vamos lá, vamos continuar aqui. E temos que descobrir como é que faz as paradas azuis. Conforme a gente for jogando aqui, a gente vai descobrindo o que que mudou. O que que mudou, o que que mudou nisso aqui. Vamos lá. Vamos olhar aqui a nossa mina. Ah, nós íamos fazer ferramenta para vender né. Tá tudo gravando direitinho? Tá, tá tudo gravando direitinho. Já ia falar que eu não tô vendo minha cara, mas eu lembrei. Eu não gravo com a minha cara. Não esse jogo. Cadê o que que ele tá fazendo? Acho que eu só vou pegar metal mesmo. Cara, demora muito velho. Demora por demais. Eu queria levar um metal pra casa. E pegar uma madeira lá né. É isso mesmo. Vamos pegar mais carvão. Não vou deixar só aqui a coisa. Pera aí, tem como fazer outra fornalha? Tem que ter. Como é que não tem cara? WTF? Pô, eu pude fazer uma fornalha, mas não posso fazer outra. Como que eu não posso? Eu não posso o que rapaz? Como é que eu não posso fazer outra fornalha? Cadê? Tem que ter uma opção aqui em algum lugar, meu amigo. Ahn, outra coisa que eu descobri também é que pra fazer... Tem como fazer... Eita, a mana azul com... Cadê? Aqui. Eu esqueço, tem que usar o teclado nesse jogo. Deixa eu botar o teclado aqui perto de mim. Pronto. Tem que fazer frasco. Só que eu não posso fazer frasco, pelo que eu entendi aqui ainda. Aqui. Fazer vidro. Pronto. Agora eu posso fazer vidro. Mas eu não posso fazer frascos. Ahn... É. Eu não posso fazer frasco. Eu preciso de 10 azulzinho. Então, o que que a gente vai fazer? Opa! Quem... Que tal tentar fazer armadura? O que que precisa pra fazer armadura? Pera aí. Se mover, eu vou fazer armadura pra vender. Tá maluco. Deve vender muito mais caro. Cadê? É aqui? Não. Aqui é espada. Que porra é aquela ali que tá pedindo? Pera aí. Informações. Corda de cânhamo. Como é que faz essa corda? Tem aqui no menu também? Corda. Quero fazer corda. Não. Não é aqui. Também não parece ser aqui não. Prateleira de alquimia. Pode ser. Hum... Tá uma bagaça aqui também, ó. Que eu ainda não vi. Teologia. Isso aqui é pra igreja. Escrita de livros. Pô, velho. Cadê a corda? Será que eu tenho que comprar isso? É, pelo jeito eu tenho que comprar. Eu não tô achando pra fazer, não. É, então é isso aí. Eu tenho que comprar essas cordas em algum lugar. É... A não ser que seja uma... Esses negócios aí. Mas não vai ser não. Nem fodeu no que é aquilo. Hum... Beleza. Eu tenho que fazer vidro pra poder fazer a armaninha azul. Acho que era isso que eu tava falando. Esqueci. Meu Deus. Eu esqueci o que eu estava falando. Beleza. Hum... Não posso fazer corda. Hum... A armadura não faz aqui. Hum... Será que aqui vem a opção nova agora? Pra fazer alguma coisa que eu não sei. Não. Não. Uai. Tá bom, né? Foda-se. Pra fazer as armas eu preciso de... De... Acorda. Ah... Tá... Picareta. É, eu preciso de... De... De cabo. De cabo. Serra de boa. Então o que que nós vai fazer? Tá ficando... Tá chegando a lua. Quando chegar a lua, nós vai voltar lá pra cidade. Vai vender um monte de coisa. Antes da lua. Vamos vender um monte de coisa. Ah... Preciso da picareta. Ah, droga. Então vamos ter que voltar pra casa, querendo ou não. E quando a gente vender essas paradas... Acho que eu vou vender agora, na real, sabe? E logo vender. Depois a gente começa a fazer de novo. Mas basicamente eu vou vender a parada. Aí eu vou... Vou esperar a lua. Aí na lua eu vou comprar uns negócios lá com o cara. Pra gente pesquisar na bancada. Eu acho que são páginas vazias. Pesquisando ela vai dar mana azul pra gente. Ou seja lá o que for aquilo ali. Daí a gente usa isso pra destravar os próximos desbloqueios. Que no caso o mais importante seria os potinhos. Aí com os potinhos... Nós pega mais. Daí a gente começa a farmar essa poeira. Mas por enquanto... Temos o que enrolar com o que temos. Tá, eu quero ir pra cabana lá. Eu quero dar uma consertada aqui na minha pecareta. Que a cenoura tem que ter 10. Pô, 10 cenoura por corpo. Tá maluco. Opa, metal pra caramba. Aí novo, ó. Pera aí. Ah, mudou aqui, ó. Tá, tá, tá. Olha. Nice. Dá pra pegar isso aqui não, né? Não. Tá bom. Opa, aqui. Careta, careta. Tá aqui. Só vai. Seria bom levar logo as 2 picareta, né cara? Pra lá. Porque toda hora quebra essa porra. Aqui dá pra ter mais de uma fornalha, ó. Acho que eu vou fazer isso aqui. Vou aumentar aqui o espaço e vou fazer mais de uma fornalha, cara. Cá, eu posso botar um monte de metal logo pra fazer daí eu vendo a porra toda das ferramentas aí. Ó, que legal. Ideia genial. Pera aí. Vamos botar aqui pra fazer uns vidros, né? Eu já tô aqui. E eu não tenho... É. Foda-se então. Eu também não tenho fogo pra fazer, então... Cadê bigorna? Agora eu posso fazer as ferramentas, ó. Um monte. Vamos fazer... Vamos fazer machete, né? Pra vender. Ó, dá pra fazer 5 com o que eu tenho aqui. Ó, preciso fazer umas peças daquela ali pra vender, mate. Ok. Só vai. Ih, eu não vou poder carregar isso tudo, né? Não vou ter espaço. Será que junta? Ih, pelo jeito tá juntando, hein? Ih, tá juntando, meu amigo. Eita, porra nenhuma. E eu é que tenho espaço mesmo. Ok, vamos levar isso aqui pra vender já, já. Pera aí. Deixa eu botar os ferros aqui no lugar, né? As pedras. Esse carvão aqui é... Ah, tem carvão aqui ainda, ó. E tem minério de ferro. Ahn... Então, os pãozinho... Ah, falando em pãozinho... Nossa. Trinta e três. Trinta e três. Tá lá, nossa fábrica de pão que tá rolando. Ué... Isso aqui é novo, não é? Hum... Vamos fazer essa porra aqui logo. É o que que precisa? Dez daquela madeira ali. Eu acho que eu tenho já duas tábuas. Beleza. Quatro peças de ferro. Vamos lá. Ahn... Aqui. Peça simples? Não sei. Vamos fazer logo doze. Peça simples? Eu tenho essas dermas, mas eu tô guardando isso, cara. Vou te pegar lá com essa porra aqui. Acabou? É só... Não. Preciso de duas placas. É, vamos ter que cortar madeira, querendo ou não. Pera aí. Que porra é essa daqui? Ah, é uma abóbora. Nossa. Agora que eu reconheci. Meu Deus. É que só dá pra queimar essas poeiras. Nada. Corta. Essa merda não cresce mesmo? Cara, onde que tem madeira nessa porra desse lugar, velho? Já cortei tudo. Pera aí. O que que tem aqui? O que que é isso aqui? Não lembro. Crematório. Hum. Eu ainda não posso fazer. Isso aí. Eu já falei que é chato pra caralho ficar carregando essa armadeira, velho? Meu Deus. Podiam fazer isso mais fácil. Vou fazer tábua. Aí as tábuas. Passar cunha aqui. Ai meu Deus. Não era pra fazer tábua. Não, pera. Era assim. Calma. Não era isso que é pera. Por que lenha? Tá. Cadê o outro negócio de madeira? Tá aqui embaixo. Placa. Tá, era isso mesmo. Duas. Pronto. Pronto. Vamos abrir aquele canto lá agora. E carai. Só vai. Tá. Tá, abri. E aí? Não mudou em porra nenhuma minha vida. É bosta. Tá, dá pra eu botar baú aqui embaixo. Esse daqui precisa de fé pra eu fazer, né? Pena. Ok. Vamos lá pra cidade vir dessas porra aqui logo. Ah, esse aqui também é novo. Hum. O alçapão está fechado por enquanto. Parece ser daqui, né? Hum. Estranho. Não lembro dessa construção. Ou só mudaram mesmo. Sei lá, cara. Minha memória não é muito boa pra essas coisas, não. Vamos ver aqui. Ah, eu acho que não é aqui não. Mas vamos ver se tem alguma coisa nova. Pelo jeito, não. Só a minha merda é sempre. Mas vamos ver aqui se ele vende alguma coisa nova. Pote de chucrute. Uma torta. 80 conto. Tá maluco. Pedra de regresso. Ainda não sei o que porra é essa. Tá, deixa eu ser quieto. Não quero nada disso não. Mudou um pouco o lugar. Ficou um pouco mais com o tema de Halloween. Vem cá, meu amigo. Quero vender as paradas aqui pra tu. Porra, legal. Fiz um monte de machado, mas não posso vender. Parabéns pra mim. Só posso vender se for merda. Só posso vender se for merda. Ah, vá. Tenha dó, meu amigo. Vou vender a espada então, né? Que pariu. Fiz a toa de machado, mano. Será que depois ele vai comprar? Porra. Vou guardar. Vou abrir um baú e vou enfiar essa espada dentro. Olha o jeito. Aqui. Vai ficar tudo aí dentro. Pronto. Resolvido. Hum. Vamos ver aqui. Nossa. Vamos ver aqui minha plantação. Como é que tá. Ih, nem vi o que... Nossa. Ok, deu 13 sementes e 36 trivos. Ops. Pronto. É, legal que já veio automático, né? Ok. Ahn... Não tem semente suficiente. Ah, cara. Até que... Até que rendeu, né? Um bocado mais. Antes eu ia colher as quatro. Só ia plantar uma ou duas. Agora eu colhi as quatro. Plantei três. Ainda sobrou uma semente. Tá bom. Então... Botei essa parada aí ajudou pra caralho agora. O negócio é ficar gerando, né? Mas isso demora pra caralho. É oito pra produzir seis. Ok. Ahn... Vamos guardar isso aqui. Pãozinho... Não. Vou comer um. Ahn... Isso aqui fica... Vou botar aqui, né? Resíduos. Semente. Ogumelo. Tá. Isso aqui. Isso aqui fica lá fora. Pronto. Ahn... Vamos ver. Eu quero fazer ferramentas. Só que eu quero fazer ferramentas. Merda. Tem que ser as ferramentas bosta. Senão... Onde que eu faço as ferramentas bosta? Não faço mais. Ahn... Armadura aqui... Como é que faz? Precisa de pele. Ahn... Depois que dá upgrade já era. Não faz mais as... As coisas... Barata. Ferrou. Eu não vou poder vender as coisas porque eu dei upgrade. WTF? Como que eu... Como que eu crio as armas maiores bosta, cara? Será que... Ahn... Eu acho que eu sei porque eu mudei... O meu breguete. Cadê? Aqui a bigorna de madeira. Eu não tenho mais ela. Não. Na real é aquela ali, não é? Ahn... A bigorna de madeira é esse treco aqui, ó. Por que que mudou a ferramenta? Não, cara. Eu quero machado bosta. Quero esse machado não, velho. Por que que você tá fazendo isso comigo, machado? Porra... Fudeu. Tá aqui, ó. Tem um martelo enferrujado aqui, ó. Eu ainda posso fazer. Mas cadê a espada que eu não tô achando? É aqui? É isso aqui? Pô, mas é espada boa. Não é espada enferrujada. É enferrujada, velho. Porra... Fudeu. Me fudeu isso aí. Pô, legal. E agora? A única coisa que eu posso fazer é mesmo um martelo pra vender. Faz essa bosta aqui, ó. Preciso de ferro. Já que eu nem sei se eu vou poder vender isso. Peça de ferro complexa. É legal, hein? Ó... Tá chegando o grande dia. Eu não vou poder comprar nada nele. Cadê? Cadê o bagulho aqui, porra? Cadê? Aqui, ó. Simples, não. Tá, é aqui. Caralho, eu tô muito doido. Aqui. Vou fazer quatro. Por que que a fornalha tá parada? Era pra eu deixar fazendo alguma coisa nela. Pra não ficar à toa ali. Assim é fácil, minha filha. Assim é fácil. Não tá trabalhando? Tem que trabalhar. Cadê? Puta essa porra pra trabalhar. Vai lá. Porra lingote aí de ferro aí. Fala um dez logo. Pronto. Fica trabalhando aí. Fica quieta, não. Cadê? O que que eu queria? Assim, eu quero fazer as ferramentas. Não, aqui não, porra. É aqui mesmo. Ai, meu carai. Tô muito lento. Vamos fazer uns quatro. Se não der pra vender, logo se vê. Sei nem pra que que serve isso. Mas também logo se vê. Ih, tá com sono aí. Ah, meu amigo. Vai ficar com sono. Hoje é dia de lua. Se ele dormir hoje, eu não vou me perdoar. É, só visitei outra visitei que tá vindo aí. Eu quero nem ver a cara. Oh, oh. Deve ser minha prima, na real. Ixi, não é pra cá não. Vamos embora, vamos embora aqui. Meu amigo. Só vai. Tem que ser rápido. Grasteiro, vamos lá. Ah, qual é? Vai tomar no teu cu, velho. Porra. Eu não consigo vender nada pra ele, velho. Só posso vender esquia. Vou vender esquia. Peça simples. Não é nem complexo. Vendi. Agora vamos comprar. Vamos lá. Gastar o rico dinheirinho que fizemos. Olha a barriga do cara, velho. Ou tá roncando de fome. Ou o cara tá brincando com os bíceps dele. E aí, mamico? Negocia aí. Vamos ver. Caralho, já posso fazer até nível 2. Olha os capítulos aqui, ó. Pô, 15, velho. Olha lá. É isso aqui mesmo que eu quero. Pegar dois desses. O que que é aquele 25? Não sei o que que é esse 25. Mas parece ser bom também. E agora, cara? 15 ou 25? Acho que é 25, hein? Acho que é isso aqui, ó. É, é isso aqui mesmo. É isso aqui que eu quero. 5 pontos, não rola. Deixa eu ver. Capa mole, caneta e tita, não rola, não. Ah, é o papel vazio. Vai ser essa merda aqui mesmo, amigo. 5 pontos, tá maluco. Deixa eu te falar assim, fez esse dinheiro, meu amigo. Ô, caralho. É pra comprar, porra. É pra vender, não, cacete. Isso aí, vambora daqui. E, cara, é pra onde que nós vai? Eu tô, 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 tô doido aqui. Até esqueci pra onde eu tenho que ir. Que eu até fiquei parado ali pensando na vida. Vambora. Quero voltar pra mim, pro meu cemitério. Já ia falar fazenda de novo. Tô achando que tô jogando estardel, meu amigo. Ó lá, pro meu cemitériozinho. Básico, basicão. Vem cá, tá, tá. Aqui, isso. Ó lá, pro cemitério. Já corrigi agora pra fazenda. Ô, caralho. Você me assusta quando eu entro, quando eu saio aqui e pego essas porra. Ok, vamos tentar usar esse livro. Vamos ver o que acontece. Ó. Será? Pô, não deu pra ver. Peraí, vamos sair aqui que eu acho que a amostra. Pô, não mostra. Vai mostrar agora. Vinte e seis, é isso mesmo. Tá cinco conto pra pegar um livro desse. Então o negócio é ficar fazendo essas ferramentas, cara. Complexa aí vender. Complexa não. Complexa ele não compra. Pô, perfeito. Agora vamos ver aqui o que que isso aqui faz. Vamos lá. Eu posso coletar minério de ouro e minério de prata. Olha. E posso criar gravite. Coleta perita, enxofre, vitalina. Pô, agora sim, meu amigo. Agora a gente pode conversar, ó. Eu posso fazer a serra circular aqui pra fazer as vingas de madeira. Muito bom. Eu quero fazer o negócio dos frascos pra eu poder construir frascos. Aqui, ó. Soprador de vidro. O cara lá onde eu li tava falando que isso aqui me permite ganhar... Me permite ganhar mana azul, se eu fizer frascos. Agora, se é real ou não, vamos descobrir agora. Tadam! Agora tem que fazer o soprador. Cadê o soprador? Quais são os recursos? Vamos só ver os recursos aqui e vamos fechar, galera. Já tá, já deu tempo já, viu? Que eu tô muito curioso aqui com o que essas paradas são. Que porra é essa de cavalete, velho? O que esse cavalete faz? Eu não sei. Mas não é agora também que eu vou descobrir. Ou será que é? É, pelo jeito eu vou descobrir isso agora mesmo. Não tem outra coisa aqui agora, só isso aqui de novo. Pelo menos eu acho que isso é novo. Não lembro de ter visto antes. Então tá lá. Vamos ver. Não, aqui ó. Já tem um aqui, ó. Esse aqui, cavalete. Ah, vai tomar no porra. Como é que eu tiro isso? Não tiro, né? Não tiro, né? Não tiro. Pô. Pera. Tiro sim. Prontinho. Tá lá, ó. Peguei minha armadeira aqui de volta. Saiu o braguete. Devolto pra lá, devolto pra lá, beleza. Eu vou me ligar. Vou parar disso aqui. Os martelos ali não compram os martelos também. Pô, brincadeira isso aí. Tá só me trolando aí, ó. Onde que eu faço o bagulho dos frascos agora, velho? Onde que eu faço soprador de vidro? Ou será que não tem soprador de vidro? Deixa eu ver aqui. Ah, produz na fornalha. Ah, ok. Ela tá ocupada com os ferros. Bem. Então amanhã nós vamos ver isso. Nós vamos correr atrás de vidro. E vamos fazer isso aí. Por hoje nós vamos odormir. Lá descobrimos como é que faz mana azul. Agora, essa semana então a gente vai usar pra farmar coisa de metal e vender, cara. Vai ser o jeito. Aí com o dinheiro vamos comprar mais livros. E encher nossa mana azul pra podermos prosseguir, né, com as coisas lá da igreja. Daí a gente vai poder voltar a rotina que a gente tinha. Que era só isso que tava me atrapalhando de fazer as coisas. Mas por hoje nós ficamos por aqui, minhas sombras. Então bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Seja a hora que estiverem vendo isto. E ficamos por aqui. Fui. E aí E aí E aí